Com o apoio da Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt Duas piadas, é a tua oportunidade. Está bem, está bem, está bem. Só duas. Está bem, bom. Se bem se lembram, ontem entrou-se aqui uma entrevista à Kati, a Istaiti. Problema. Essa entrevista foi dada no programa Amanhã Cheia-M, e vocês já sabem como eu sou dada a este tipo de adições. Não consigo parar. É isso, quando eu começo a consumir não consigo parar, tipo amêndoas da Páscoa e maus programas de televisão. Vocês sabiam que existe uma espécie de tortulha cor-de-rosa com Gonçalo Quinas, Adriano Silva Martins e Léo Queiro? Quem? Pois eu logo vi que vocês andavam a passar ao lado disto e não pode ser, isso vai acabar já. Querem ouvi-los a falar sobre o caso Will Smith nos Oscars, política internacional ou corrupção em juntas de freguesia? Pode ser todas? Pode, percebo. É difícil de dizer. Começamos talvez pelo humor, então. É o Gonçalo Quinas, ex-jogador de futebol, ex-namorado da ex-namorada de Cristiana Ronaldo, Pereira Galhardo. É uma carreira nas finanças. Sim, sim, sim. Você vai saber atividade com uma ex-namorada de uma ex-namorada. Vem finalmente definir os limites não do humor, mas dos humoristas, porque pelos vistos há números clausos. Humoristas em Portugal. Temos muitos que querem ser, mas poucos que têm essa categoria e esse nível. Hermano José só há um. Exatamente. Hermano José só há um. Mas depois eu citava mais dois ou três. O Bruno Nogueira ontem fez um posse. O Bruno Nogueira ontem fez um posse. O Nilton. Gosto do César Mourão. Eu pessoalmente gosto do César Mourão. Eu gosto do Eduardo Rocha. Gosto do meu Fernando Rocha, obviamente. E Eduardo Madeira. E Eduardo Madeira também. Eu sou um clássico. O Unas. Eu sou um clássico. E depois não meti aqui mais ninguém. Mas isto é gosto, os pessoais deles. E depois não meti aqui mais ninguém. Peço a fazer a arca de Noé dos humoristas. Acabámos de presenciar também o terrível momento em que Ricardo Arousa Pereira descobre em direto na CMTV que não é um humorista. Para Gonçalo Quinas. Muita força nesta hora, Ricardo. Eu acredito que tu vais dar a volta por cima. Mas não é fácil. Eu percebo. Ouvir um especialista em comédia como o Gonçalo e invalidar o nosso trabalho é complicado. Eu contra mim vou falar, porque vou falar de uma pessoa que eu nunca simpatizei. Estamos a falar de um Mr. Bean que nunca falou e era um dos melhores humoristas do mundo e fazia rir as pessoas. Sem voz. Sem voz. Sem falar. Bean der andando-se. Já estamos na contagem. Explicamos ao Quinas que o Mr. Bean não é uma pessoa ou deixamos passar? Deixamos passar. Porque eu acho que isto é tão cruel como dizer a uma criança. Eu não sei se eu sou capaz de dizer isto. Porque o Pai Natal não existe. Claro que existe. Meninos e meninas a caminho da escola. Meninos estava só a dar um exemplo assim, estapafúrdio. Sim, estava assim. Ah, imagina que agora dizia que o Pai Natal não... Claro. Ainda assim, não tão estapafúrdio como a participação da cantora Sónia Costa nesta tortúlia. Sou contra a violência. Mas naquele ato, naquele ato, digo-te já que o Will Smith ficava a contar os dentinhos todos. Mas sem dúvida. Tu respondias? Ai, respondia. Ai, respondia. Que perspectiva tão refrescante, não é? Já tínhamos ouvido muita gente a questionar se o Will Smith devia ou não ter batido no humorista que apresentou os Oscars. É a primeira vez que vejo alguém queixar-se não de violência a mais, mas de violência a menos. Sónia Costa queria que o Chris Rock batesse de volta também. Ah, ele bateu o Beto de volta. Aquilo deixava de ser uma gala de prémios e passava a ser um combate do UFC. Pode estar aqui um bom conceito. Atenção. E depois era transmitido pela CMTV. Mas calma, que Léo Queiro também tem coisas a dizer. Isto dá para demonstrar que existem humoristas em Portugal e em todo o mundo que fazem muitas vezes piadas sobre assuntos tão importantes e que muitas vezes não têm noção do impacto que têm, como fazem de mortes de pessoas que já acabaram por falecer. Mortes de pessoas que já acabaram por falecer. Porque podia estar a meio do processo. Normalmente é um requisito essencial para ser considerado morto. É ter acabado por falecer. Começas, não é? Não é? Estás ali e depois acabas. Quando acabamos por sobreviver, safamo-nos disso. Isto foi quase uma chamada de atenção para todos esses humoristas que às vezes... Sim, mas existe pessoas aqui em Portugal que faleceram. Sim, claro. Existe pessoas aqui em Portugal que faleceram. Ora, aqui está o género de declaração que não é possível contestar porque existem de facto. Léo Queiro acaba de dizer aqui uma grande verdade e acaba de nos mostrar também que começa 50% das suas frases com o verbo insistir. Então ele pensa, logo existe, não é? Existem tantos políticos e tantas pessoas, tantos presidentes da junta que têm grandes tachos e que fazem em reservas naturais e em tantos outros sítios e que são... que ninguém diz nada. Eu tenho um caso onde eu moro de uma pessoa que era muito amiga do presidente da junta e que modificou a casa e que onde nós moramos ninguém pode modificar a casa e aquela pessoa modificou a casa. Este Léo é de poucas palavras. Poucas? Ele fala imenso. Não, não. Mas isso é outra coisa. Ele fala imenso mas usa poucas palavras. É um lote muito reduzido que são sempre as mesmas. Portanto ele diz uma pessoa modificou a casa e onde nós moramos ninguém pode modificar a casa e esta pessoa modificou a casa. Há pessoas que falam assim, eu podia ter dito, ninguém podia modificar a casa e esta pessoa fê-lo. Mas se calhar é melhor assim que ele ainda dizia. Ó o fésio. Fazeu o fésio em vez de fê-lo. Ele tem ar de não ser grande fã de usar aqui o clítico. Ah, mas ele é um clítico muito incisivo. Clítica muitas pessoas. Está sempre a criticar os outros. Ó, ó, Sebelinha, vai para dentro. Joana, Joana, prossiga. Eu consigo, não sei se não consigo. Caso existam outras pessoas que fazem, que ninguém quer saber, o que é que vão querer saber de uma pessoa que leva o Portugal pelo mundo fora. Eu acho que o caso da Marquise de Lisboa foi mais sangrante e que a família foi inveja. Se manifestou, as pessoas estão à volta fora e mais airada. Sangrante e airada. Há já alguém aqui neste programa a usar palavras novas. Agora, se estão na frase certa, provavelmente não, mas também não se pode pedir tudo. Mas espera, ouvimos aqui uma voz nova. É assim, o senhor do sangrante e airada é o Adriano, um homem que pintou o destino. Olha, os meus pais não queriam que eu fosse jornalista. E tu és. E a mãe também não queria que eu fosse para a televisão. Onde é que eu estou? É claro que o Leo Queiro faz parte daquele grupo de que já aqui falávamos, de pessoas que riem assim. Portanto, Adriano diz, estou orgulhoso, armado em rebelde. É jornalista. Os meus pais não queriam que eu fosse jornalista e eu aqui estou, na tertúlia cor-de-rosa das manhãs-CM, esse exercício de jornalismo puro e duro. E é sangrante que tem jeito. Claro. Estes sapatos lindos são da L&M, 50 horas na loja da minha hermana Chamusca. Ora, aqui está uma coisa que os jornalistas fazem a toda hora, Adriano. Ainda ontem o José Alberto Carvalho terminou o Jornal da Noite e disse assim, estes sapatos aqui, pôs em cima da mesa, são da Boutique Sílvia, que é uma loja de uma prima minha em Vizela. Bom, desculpem agora interromper o extremamente desagradável. Tenham noção. Mas só uma coisa, lembrem-me agora, acham que eu posso mandar um beijinho para o Catejalo? Para quê? Mas porquê? A que propósito de que assim de repente? Olha, eu posso mandar um beijo? Podes mandar um beijo? Sim, manda os beijos que tu fizeste ali. Eu ontem fui a um café no Catejalo, que dizem que todas as manhãs estão várias pessoas nesse café e que dizem que nos vêem, que nos adoram, que é o café Miraval no Catejalo. No café Miraval no Catejalo há pessoas que adoram o leucano. Catejalo, estás a dizer mal, é Catejalo. Ah, desculpem, Catejalo. Catejalo. E aqui neste estúdio, na Buraca, também há já pessoas que adoram o Leo Queiro. Estou a sentir, estas duas já estão loucas. Sim. Leo tem um mérito que ninguém pode tirar-lhe. É que ele está no mesmo estúdio que Duarte Ciopa e consegue abafar-lo por completo. De repente o Ciopa deixa de ser a pessoa que diz mais coisas absurdas naquele programa, embora continue a esforçar-se muito. Vamos à prometida análise de política internacional. Começamos em Leo Queiro, terminamos no analista Ciopa. Nas revistas, muitas vezes, aquilo que sai de abraços e beijos que eles andam nestas festas do croquete, é tudo patanga. É realidade, é tudo patanga. Eles inventam o Zé de show-off, que eles muitas vezes nem são amigos. Nem se davam lá às festas, abraços e beijos. Sabes que eu era miúdo? Começou a ser muitos amigos. Eu era miúdo e impressionável imenso. Isto é verdade. Impressionável imenso os políticos. Eles tomavam uns dos outros, mas depois contavam-se juntos. Era uma amizade. E eu, mas como é que é possível? Está-se a passar isto na Rússia com o Zelensky e com o Putin. Eles já os vi a comentarem-se todos muito bem. Estão nessas festas? Olha, o Biden. Muitas vezes eles sabem que eles são os outros. E disto ninguém fala. Como Zelensky e Putin se davam bem nessas festas do croquete e agora nem se falam. Se calhar este conflito armado resolvia-se se alguém proporcionasse um belíssimo encontro entre os dois. Sei lá, o programa da Júlia Pinheiro ou assim organizava uma daquelas surpresas tipo ponto em conto está aqui o Zelensky e o Putin chorava. Um abraço. Mas eu hoje não quero fazer pouco de figuras promenientes do programa, como o Duarte Ciopa, porque esse nós já conhecemos de ginger. Peraí, tu disseste promeniente. Disse porque agora é assim que se diz. O Barco Paulo é uma figura tão promeniente da nossa sociedade. Como eu dizia, nós não estamos aqui para falar de ciopa. Sabe como é que obrigavam o Duarte a comer sopa à noite? Se não comes ciopa, vem um homem do ciaco. Bom, por acaso, boa piada. Bom. Está bem? Obrigada. Não lhe deixe-me de acordo. Como eu dizia, nós estamos aqui para falar do ciopa, que já conhecemos. Estamos aqui para apostar em novos valores da comunicação social, como é o Léo Cairo. Só dizer uma coisa. As pessoas lá em casa têm que compreender que o papel que nós fazemos aqui é extremamente difícil, porque dar a nossa opinião, portanto, as pessoas fazem exatamente aquilo que nós fazemos no café, em casa com os amigos, numa discoteca. Mas tu aqui és visto por milhares de pessoas. Porque é que eu estou a dizer que aqui, muitas das vezes, nós, em conversa com amigos, dizemos uma coisa, mas soube aqueles amigos. Tem que haver mais cuidado. Agora, aqui é um programa indireto, que eu não tenho forma de cortar ou de apagar aqui o que eu tenho. Eu sou extremamente transparente. Ele é extremamente transparente. Atenção ao que eles fazem ali. Não é nada fácil. É tão difícil que é feito por milhares de pessoas todos os dias em cafés e tascas de norte a sul, nomeadamente no Catejau. E também não é inesperado que Léo seja destas pessoas que diz sobre si próprio, sou muito transparente. Ele é mesmo o que permite ver que tem pouca coisa lá dentro. Já fora, tem imenso aparato, nomeadamente ao nível do corpo de segurança. Eu estava ali sozinho, não é? Eu, quando você sai sempre sozinho, normalmente levo uma segurança, mas naquela noite... Levo o meu segurança, espera aí! Espera aí! É verdade, eu na noite as pessoas não compreendem, mas eu levo sempre segurança. Naturalmente, pessoas que se fazem acompanhar por seguranças em Portugal. 1. Presidente e Primeiro-Ministro, altos dignitários. 2. Cristiano Ronaldo. 3. Léo Queiro. Faz sentido. Sou-me muito sincero. As pessoas acham que eu levo segurança para a noite com mania de vetismo. É mentira. Eu levo segurança para a noite porque eu não quero que ninguém me aborde. Eu não levo segurança para a noite por estar armada em vedeta. Nada disso. Não. É só porque não quero que os fãs me abordem, não é? Claro. Tal como fazem as vedetas. Eu imagino a canseira que deve ser estar com o Léo Queiro num sítio público. Pior, só se lhe juntarem à atriz Sofia Ribeiro. Aí começa tudo a arrancar cabelos em estria. E a Sofia tem muita gente que assim que entra é tudo a gritar para a Sofia. A Sofia anda na rua, toda a gente grita para a Sofia. E a Sofia dá beijinhos, fala com as pessoas. Mas agora é muita gente. Fala com as pessoas. Mas é muita gente. É muita gente. Uma pessoa assim de repente fica na dúvida se estão a falar da Sofia Lorna ou da Sofia Ribeiro. Mas se a atriz da TVI provoca esta reação nos fãs, coitada, deve ter de ser à noite, não com um, mas com um doce de segurança. Este tipo guarda da rainha de Inglaterra. Duarte Ciopas está a ficar para trás neste campeonato de inanidades e quer retomar a dianteira. Reparem no que faz. A Sofia não é simpática. Isso não é. Ela é simpática. Agora ela também está numa posição que não vai. Não, eu tenho que dizer que isto é mesmo verdade. Eu acho ela simpática. Eu na altura que era miúdo, mas depois já me cruzei com a Sofia. A Sofia é extremamente antipática. Ai, não digas isso. É realidade. Eu acho que tive que a Sofia acho que foi dos... Nada. Se calhar tornou-se mais simpática. Aquilo da NOS, o AI, como é que ele se chama? Só sei que é da NOS, não sei o que é que se passa lá, mas sei que é dos telemóveis. NOS A LIVE é isso, há lá umas pessoas a tocar, ok, não é? É como dizer, aquela coisa da Aynakan, sabes? Ah, Liga dos Campeões, é isso, é isso. Mas atenção, Cleo Queiro não se fica e mesmo em cima da meta ultrapassa-se OPA de novo. Ótimo, olha só os bandeira da Rádio Esmoriz, que me recebeu em Coimbra no Motel Emissões, que é o melhor motel em Coimbra. Num motel! Num motel! Está sempre muito barulho lá, é complicado. Eu também queria mandar um beijo aqui para o Fernando, da Alcácer do Sal, que me recebeu num excelente motel em São Mamédia em festa. Beijinhos, Fernando. Queres falar sobre isso? Noutra altura. E agora fechamos com chave de ouro, com a leitura, reparem nisto, isto é complicado, a leitura por Gonçalo Quinas, de uma mensagem que foi enviada para o programa, não é? Por um dos visados naquela tertúlia, houve alguém que não gostou e mandou uma mensagem dando conta do seu descontentamento. Eu vou ler a mensagem que todos nós tivemos acesso e, de certa maneira, acho que, se achas suave teres um atrasado mental, atenção que isto refere-se ao Léo. Foi útil o esclarecimento do Quinas, porque assim, de repente, podia ser um insulto dirigido a qualquer homem daquele painel. Não por mim, que eu não sou de ofensas, mas, de repente, o espectador podia ficar na dúvida qual deles é. É, mas esteve muito bem, só fez um trocadilho com a ciopa. Pois foi, já viste? Tem muito de sangrante. Sim, sangrante é espetacular e airoso, não é? E resististe àquela, quando ele se mete com o leoqueiro, dizeres assim, também quis molhar a ciopa. É verdade, consegui resistir. Pois é, deixaste uma oportunidade. Sim.